Vamos continuar o nosso artesanato? Ah, vamos aprender mais. Solange, tá tudo certo aí, querida? Tudo certo. A gente fala, bebeada. Fala, bebeada. Bom dia, bebeada. Que bom ter você aqui de novo. Eu muito feliz de estar aqui de novo. Carioca, dois beijinhos. É verdade. Muito feliz. Aquela sua primeira peça, aquela toalha, né? Com tecido, foi um sucesso aqui. Ah, que bom, que bom. A gente tá feliz mesmo, viu? Tô muito feliz de estar aqui com você. Muito artesanato na sua vida, no Rio? Muito, graças a Deus. Tá queimada, hein? Muito sol lá. É, férias, né? O programa de semana passada, eu já estava de férias. E o que você trouxe pra gente hoje? E hoje, depois do sucesso da canga, né? Hum. Atualhada, hoje eu trouxe a capa de cadeira que vira bolsa. Capa de cadeira que vira bolsa? Eu vou abrir aqui um pouquinho, só pra gente abrir a peça também. Aí, essa aqui foi verde, eu homenagei alguém, sabe? Adoro. Olha aqui, Betis. Então, é assim, olha. Você chega na praia, você vai abrir a peça. Eu queria trazer uma cadeira de praia, sabe, gente? Mas hoje eu não vim com o meu fiel escudeiro, meu marido. Olha isso! E aí, não deu. Olha aqui, gente. A proposta é a seguinte, ó. Aqui você vai pôr a cadeira, né? Ah, tá. Ela vai entrar aqui, ó. Certo? Legal. Aqui, ela tem esses dois bolsinhos na lateral, que é justamente com zíper. Olha. Que aí você vai botar suas... Guardar suas carteiras. Carteiras. Protetor solar. Óculos. Óculos. Fechar tudo direito. São dois bolsinhos. Tem um de cada lado. Tá? Aí aqui tem uma barra bonita. E a barrinha. E aí, você coloca... Justamente porque no rio ou no litoral, você aluga a cadeira. Sim. Então, aqui, por questões até de higiene, você cobrir a sua cadeira. E dá pra levar pra piscina também, né? Sim. Pra praia e pra piscina. E aí, pra piscina, a gente faz umas dimensões maiores, porque a cadeira de piscina é mais... Ela é mais comprida. Mais comprida. E aí... Por exemplo, outra coisa também, você sai da praia, você pode botar no banco do carro. Beleza. Entendeu? Cabelo molhado, né? Sim, sim. E aí, você saiu da praia, você tirou da sua cadeira. Olha, gente, como que dobra. E aí, vamos dobrar assim, ó. Simples. Guarda os bolsos. Ó, vamos dobrar assim. Guarda tudo aí. Certo, guardou tudo aqui. Ainda dá pra levar a coisinha do filho e do marido, que a gente mãe é bagageiro. Fica uma sacola. Uma sacolona, né? E a gente ainda vai fechar aqui, ó. Peraí, deixa eu mostrar como é que você vai fechar aqui, por favor. Só assim. Opa. Vamos botar o botãozinho aqui e ela virou. Vamos a la playa. E vamos à praia. Já mostramos como que é, agora vamos ensinar como que faz, né Solange? Agora vamos lá ensinar como é que a gente faz. Esse chifrão aqui também ficou bonito, hein? Muito bonito. Fica lindo. E aí, vamos começar pelo bolsinho, que é a parte mais complicadinha do... Não é complicada, é mais detalhada, vamos dizer. Que tecido é esse? Não é algo dela. Esse aqui não. Ele é tipo um gorgorinho, um gorgorão. Eles chamam de belize, se eu não me engano. Tá. Tá? Então, olha aqui, gente. Eu passei todas as medidas, mas eu vou falar de novo. Aqui nós temos um pedacinho, né? Um retângulo pequenininho, que é mais ou menos 20 por 4 centímetros. Nós temos o retângulo de baixo, que é 18 por 20. Tá? E a gente vai unir essas duas peças com o zíper. Como é que a gente vai fazer isso? Botei até uma colinha aqui do tamanho. Como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos dobrar aqui... Ai, o bonito com bonito. Bonito com bonito, Leandro. Então, lembro do bonito. Aí, depois eu tava em casa lembrando do bonito e do bonito. Vocês lembraram de mim. Olha aqui, gente. Então, a gente vai dobrar. Vamos pegar o zíper, vamos colocar bonito com bonito. Passar uma costura e um zigue-zague pra arrematar a peça. Pra quem não assistiu da primeira vez, bonito com bonito... É o direito com direito. E aqui, gente, eu botei assim nessa linha escura pra você poder visualizar melhor. Fez o zigue-zague aqui. É, faz o zigue-zague e a... Na parte de baixo, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Bonito com bonito, zigue-zague e costura reta. Guardou o zíper ali. Feito isso, a gente vai fazer uma costurinha aqui, gente, pra rebater o zíper. Tá? Aquela costurinha tradicional, né? A gente vai fazer um... Vamos... Porque aí o zíper fica bem fechadinho mesmo, né? Sim, fica bem direitinho aqui, dá um acabamento legal. Ela tá fechando aqui, eu já vou mostrar pra você. Gente, olha só. Eu aqui, eu coloquei o fechamento, mas pode ser o fecho normal, o fechinho normal, tá? Olha, ela marcou aqui onde vai ficar a costura, viu, gente? Porque aí o zíper vai ficar bem guardadinho ali. Como esse aqui, ó, Bete. Ah, já tem um adiantado aí. Ó. Ó. Tá? Então, a gente vai rebater a costura. Zíper branco, no caso, foi coringa, né? Sim. Aquilo é bom, aquilo foi bom, que combinou também. Sim, sim. Vamos deixar aqui. Tá? Então, fizemos isso. Fez isso. E aí, eu tenho uma partezinha que coloquei lá, que ela é 32 por 20. A gente vai dobrar ao meio. Por quê? Pode até ser uma peça de 16 centímetros e você fazer uma bainha aqui. Mas, por questão de acabamento, eu acho que é mais bonitinho. Olha como é que fica melhor quando a gente faz o tecido dobrado. Né? Ah, bem mais bonito. Fica bem mais bonitinho. Então, a gente, tecido dobrado, nós vamos dobrar ao meio, né? E aqui, a gente vai passar uma costura. Opa, deixei longe do cê, né? E aí, a gente vai passar uma costura aqui no meio. Gente, lembrando que é importante a gente passar essa costura antes de fechar tudo. Senão, a gente vai costurar a outra parte. Tá? E aí, a gente vai... Essa costura vai formar uma divisória, né? Uma divisória. Essa divisória também é opcional. Se a pessoa não quiser, pode fazer, deixar o bolso reto. Tá? Vamos fazer isso. Vamos passar uma costura aqui no meio. E aí, vamos de novo no bonito com bonito. Bonito com bonito. Então, fechou agora. Vamos fechar. Não é necessário fechar aqui em cima, tá, gente? Vamos fechar aqui em toda a volta, deixando essa abertura aqui em cima. Tá. A gente vai desvirar a pessoa por aqui mesmo. Olha. Não precisa deixar só um espacinho. Já deixa tudo. Porque aqui... Depois ela vai entrar lá. A gente vai fazer... Vai entrando o sanduíche. Então, não vai ser necessário, tá? Excelente. Então, aí a gente vai desvirar e o bolsinho vai ficar assim. Tá? Bem feitinho, hein? Então, isso aqui é o primeiro passo, que eu acho que é a parte mais detalhada. A alça. A alça, a gente pode usar aquele cadarço que é comprado pronto. A cadarço de bolsa. Aquele jogodão cru, né? Aquele jogodão cru ou colorido, que tem várias cores lindas. Ou a gente pode fazer assim. A gente vai pegar uma peça, um retângulo. Tá lá no site também. Na lista de material. De mais ou menos... Aqui eu botei 12 ou 14. De acordo com o gosto que vocês acharam. Isso aqui é uma alça um pouquinho mais larga. Esse aqui tá com 14, tá? A gente vai dobrar ao meio. Certo? Depois que a gente dobrou ao meio, a gente vai fazer isso. Encontrando aqui no meio, né? Encontrando no meio. Vamos dobrar e vamos rebater a costura. Cadê a minha alça? Alça. Alça. Ela tava aqui agora. Daqui a pouco ela aparece. Daqui a pouco ela aparece. Será que nós colocamos embaixo? Bem, eu vou mostrar essa aqui. Eu vou precisar dessa alça. Aqui. Onde que ela foi? Ó, gente, vai ficar assim, tá? Igualzinha essa aqui. Linda. Tá certo? Então vamos lá. Então vamos lá. A gente vai fazer agora um grande sanduíche. E são dois, né? São dois bolsos laterais. São dois bolsinhos na lateral. Olha essa estampa também com de briga bonita. Nossa. Esse tecido é mais em conta? Esse gorgorinho? É um tecido de um bom preço e de uma boa qualidade. Você lava antes? Porque ele lava e não... Encolhe. Não encolhe. Você lava antes de fazer? Eu não lavo essa peça, não. Porque ela não tem... Não tem problema. Nada que repuxe. Não encolhe, não tem problema. O que é importante, gente, a gente fazer... Cortar o tecido sempre no mesmo sentido. Por quê? Ou você lava antes, né? Porque na hora da lavagem, pra não ter problema nenhum. Tá bom? Se encolhe, encolhe tudo junto. Você tá preocupada com a tira, né? Eu tô entregada com a alça, que a gente vai precisar dela aqui. Ah, não. Ela tem que... Ah, ela aqui. Achou! Achou! Vamos lá. Gente, então a gente vai precisar de uma barrinha, né? Que é a barra da toalha. Também, gente, é opcional. Eu acho que fica bonitinho. A gente vai... Olha, aqui é um pedaço, um retângulo, de 32 por 60, que é a largura da toalha. Um, tá? E que a gente vai fazer uma bainha, tá? O outro retângulo, que também na mesma medida que tá lá na lista de material, que também é 32 por 60, a gente só vai dar uma dobrinha. Tá. Vim cá no ferro direitinho, tá? O pedaço da toalha, como eu falei, dependendo da sua cadeira, você pode ser um pedaço maior. Aqui, ela tá com 60 por 1,40. Tá? Tá uma boa, um bom tamanho. Um, né? Grande. Até, por exemplo, se a pessoa quiser comprar uma toalha e fazer com uma toalha, e não achar na cidade uma toalha, o, 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 essa, eles chamam de tecido atualhado ou felpa, né? Então, a toalha já seria a medida. É, mais ou menos a medida. Aí, o tecido você compra a partir da toalha. Sim, sim. Ah, entendi. Tem tanta toalha bonita, né? Sim, sim. E aí? Olha só, gente. Explica pra gente agora o... Deixa eu só tirar essa parte aqui de baixo. Rapidinho. Vamos tirar essa parte aqui de baixo. Vamos montar agora, Solange? Isso, vamos montar. É bem simples. Aproveitando pra mandar beijo pras minhas alunas... Tá todo mundo lá te assistindo, né? Minhas amigas da Rio Artes, minhas alunas... É agora em março, né? Minha família... É agora em março, né? Sim, sim. Meu neto lindo, gostoso, maravilhoso. Dá bom. Olha aqui. Gente, a gente vai... Esse aqui é um elástico? É um elástico. É só uma rolheta. Ah, um elástico. Agora a gente vai fazer um grande sanduíche, gente. Olha só. Nós vamos botar a peça, vamos dobrar com ferro, certo? Vamos marcar o meio. Aqui eu já fiz uma dobrinha que o pessoal de casa não vai... Pô, pode medir, calcular o meio ou você já dobra o tecido e já calcula o meio. Dá pra ver a marcação aqui? É. Olha, essa tirinha, gente, eu coloquei mais ou menos com uns 15 centímetros. Tá. Tá? Ó. Uns 15 centímetros. A fita caiu, ótimo. Não faz mal, depois eu pego. Você precisa? Olha aqui. Não. Não precisa que a corrente pegue. Olha aqui. Ó, gente, vamos posicionar aqui no meio. Vamos. E aí, gente, alfinete. Tá? Vai ficar tudo guardadinho. Pra dar uma segurança na peça todinha, tá bom? Olha. Aqui. Feito isso aqui, a gente vai passar uma costura aqui, tá? E vamos fazer a barra. A barra é a mesma coisa, Bete, que quando a gente tá fazendo pano de prato. Sim. Tá? Vamos botar lá e vamos colocar a barrinha também, passar uma costura. Isso aqui também pode ser aquela dobra feita igual de fronha. Sim. Só que, como ia ficar mais complicado de ir? Olha a alça onde que vai, gente. Vamos lá. A alça, gente. Volta a alça aqui, né? A gente vai posicionar a alça direitinho aqui, no finalzinho da bolsa, ó. Até o outro finalzinho. Até o outro finalzinho. Ok. Vamos pegar agora a parte que a gente fez a bainha e vamos posicionar bonito com bonito aqui. Essa vai ser a capa, né? É a capa. Vai ficar em cima da cadeira. Sim, sim. Olha. E aí, o que a gente faz? Aparelha direitinho aqui, ó. E vamos botando o alfinete. Esse tecido aqui fica muitas camadas. Tem muita, né? Aqui vou fazer um do outro lado também. Não, mas esses alfinetes ficam... Ó, gente. Esse aqui. Tá? Feito isso aqui, a gente pregou o alfinete, que ele não quer pregar, mas tudo bem. Esse não quis? Não quis. Tá de malcriação. Ou tá com vergonha. Tá fazendo feiura. É. Ele tá tímido. Agora. Pronto. Vamos lá. Prendemos aqui, gente. O bolso. Nas laterais. Importante, gente. O bolso fica virado... A parte da frente do bolso virado para a toalha, tá? Tá. E aqui, eu calculei mais ou menos na minha cadeira. É aquela cadeira de quatro posições. Mais tradicional. Aquela branca. Mais tradicional. Tá? Mais ou menos de 35 a 40 centímetros, tá? Então, eu vou botar aqui. 35 centímetros. Assim, gente. Ó. Vai ficar na altura da mão quando você estiver deitada, né? É, a cadeira é justamente aquela parte que tem aquele buraquinho, né? Vou ajudar o acessor lancho no nosso tempo. Não, não. Olha aqui. Pode colocar aqui. Não é necessário, Nérgida. Não precisa, não. Ah, não precisa? Não. Olha aqui. Vamos fazer isso aqui, tá? Aí, agora que vem com o tecido. E agora a gente vem com o tecido grande e vamos passar uma costura aqui. Vamos alfinetar a peça toda, gente. É importante para o tecido não correr. E a peça vai... Ah, pode deixá-la aqui assim? Sim, e aí a gente vai costurar isso aqui tudinho. Vamos deixar a abertura aqui embaixo. A abertura no lado da barra, então, né, gente? Sim, no lado da barra. E aí, ó. Agora vamos abrir. Toda costuradinha, né? Faz o ponto da máquina bem mais apertado, né? Bem apertadinho. Depois chulear, cortar, aparar. Tá, ó. E aí a gente vai virar a peça. E já tá pronta a sua cadeira, viu? Como é que é fácil? Dá os cantinhos. E aí o coral, né, Bete? Ai, linda essa cor. O coral que é a tendência do artesanato desse ano. É a cor do ano aqui. Ó. Gente. E combina com verde, né, Solange? Combina com verde. Tá pronta aqui, gente. E tá pronta a peça, gente. Ó, alcinha presa, a parte da cadeira. E aqui... Depois é só colocar o botão, né? E depois é só dobrar e colocar o botão. E virar o botão aqui. E tá pronta a nossa peça. Gostaram? Não é uma ideia ótima pra você fazer, vender, ganhar dinheirinho? Sim, sim. Não é? Essa moça aqui é muito criativa. Ah, muito obrigada. E é um prazer enorme estar aqui, de novo. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato direto com a Solange. Sim, por favor. Ela tá aqui. Vai demorar um pouquinho pra chegar no Rio, né? Um super beijo pras alunas carinhosas dessa moça aqui. Sim, pra minha família e pra todo mundo.